Os fundos imobiliários não necessariamente eles compram todo um shopping, eles podem comprar parte de shopping centers. Então é muito natural tu ver, por exemplo, um fundo imobiliário que ele tem, por exemplo, XPML11, é um exemplo, apenas um exemplo, nada do que eu vou falar aqui são recomendações de investimento. 17% do shopping A, 20% do shopping B, 30% do shopping C, geralmente eles compram parte dos shoppings e não todos os shoppings. Quando que é interessante o investimento em fundos imobiliários do setor de shopping centers? Quando que mais rendem esses fundos imobiliários? Nos momentos de crescimento econômico, como que a gente está passando por agora aqui no Brasil. E isso por quê? Um fundo imobiliário, quando ele investe no setor de shopping centers, ele compra uma parte, e aí o shopping, ele aluga aquelas lojas para as empresas que querem colocar uma loja ali. E nesse contrato, diferentemente em todos os outros setores, o que acontece? Além de ter um aluguel mensal, além de ter um reajuste, que é natural, todo ano o valor do aluguel sofreu um ajuste, tem também previsto um percentual das vendas das lojas que estão inseridas dentro dos shopping centers. Então, nos momentos de crescimento econômico, as pessoas estão mais empregadas, o desemprego está diminuindo, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, as pessoas passeiam mais, as pessoas vão no shopping mais. Ou, poxa, vai a mesma quantidade de pessoas no shopping, não aumentou muito, mas as pessoas gastam, consomem mais no shopping. Quando elas consomem mais, o próprio fundo imobiliário, ele ganha mais dinheiro por causa dessa questão contratual aqui, que é diferente de todos os outros setores de fundos imobiliários. Então, em momentos de crescimento econômico, esses fundos imobiliários de shopping centers tendem a render muito bem. Então, em momentos de crescimento econômico, esses fundos imobiliários de shopping centers, e aí A CIDADE NO BRASIL